Quem foi que falou que eu não sou um moleque atrevido? Dig-dão-dão, dig-dão-dão-dão-dão-dém Ganhei minha fama de bamba nos sambas de roda Fico feliz em saber o que fiz pela música, faça o favor Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou Dão-dão-dão-dão-dão-dão-dão Quem foi que falou que eu não sou um moleque atrevido? Ganhei minha fama de bamba nos sambas de roda E fico feliz em saber o que fiz pela música, faça o favor Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou Também somos linha de frente de toda essa história Viemos de um tempo da rua sem fama e sem glória E não se discute talento, mas se eu argumento, me faça um favor Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou E a gente chegou muito bem Sem desmerecer a ninguém Travamos no peito muito preconceito, bastante desdém Hoje em dia é fácil dizer que esse som é a nossa Tá chovendo de gente que fala de dub e nem sabe o que diz Por isso vê lá onde pisa, respeite a camisa que a gente suou Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou E quando pisar no terreiro procure primeiro saber quem eu sou Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou Quem foi que falou que eu não sou um moleque atrevido Ganhei minha fama de bamba no samba de roda